Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Primeiramente, eu queria pedir desculpas pra vocês pela minha ausência aqui no canal. Eu não tenho postado vídeo com tanta frequência como eu costumo postar pra vocês semanalmente, tá? Mas, infelizmente, quando eu tô aqui no Brasil, a minha rotina muda, o cotidiano muda. Eu fico sem cenário, eu fico sem cantinho, eu fico sem nada, muito barulho. Eu acabo ficando um pouquinho desanimada, tá? Mas eu prometo que futuramente, quando eu voltar aqui pro Brasil, pra passar um tempo maior, eu vou ajeitando aqui aos pouquinhos pra que a gente fique com o cenário, com tudo certinho, pra que os vídeos daqui continuem a ser como os vídeos que eu gravo lá nos Estados Unidos, tá bom? Esse é um dos últimos vídeos que eu tô gravando aqui no Brasil. Hoje eu ainda vou gravar mais dois vídeos que provavelmente eu vou postar quando eu já tiver voltado, porque eu tô indo embora sábado já, depois de amanhã, então eu já vou deixar eles gravados, tá? E, como eu falei no último vídeo, eu estou fazendo uma série junto com as amigas que nós queremos incentivar vocês a investirem mais em maquiagens coloridas. Então, nós estamos fazendo uma série, fazendo maquiagens coloridas, inspiradas no arco-íris, tá? E junto com essa série, gente, nós estamos fazendo um concurso lá no Instagram, onde quem usar a nossa hashtag, que é arco-íris série, e fizer maquiagens inspiradas nas nossas que nós fazemos, que somos eu, Michele, do canal Mania Vaidosa, Jéssica Make e coisas de Jéssica, tá? Todas nós estamos fazendo a maquiagem da mesma cor, no mesmo dia, e vocês podem se inspirar em qualquer cor que vocês quiserem, todas ou em uma só, se vocês quiserem, e fazer e usar a nossa hashtag. No final da série, quando nós já tivermos feito todas as sete cores do arco-íris, nós vamos escolher, dentre as hashtags, as maquiagens que a gente mais gostar, e serão quatro ganhadoras pra ganhar um press kit de cada uma de nós, tá bom, gente? Então, esse concurso tá rolando lá no Instagram, e no Instagram também tá rolando muitos prêmios e muitos sorteios. Eu sei que muitas de vocês dizem pra mim que não tem Instagram e tal, mas, gente, infelizmente, pra mim fica mais complicado fazer sorteio aqui no YouTube. Primeiro porque os comentários são muitos, fica mais difícil da gente organizar, e segundo que o YouTube restringe muito a gente em relação a isso, tá? Então, mesmo que você não tenha Instagram, não queira participar do Instagram, seria bom vocês fazerem pelo menos uma conta pra poder participar desses sorteios. Tá certo, gente? Mas eu estou também presenteando as minhas seguidoras mais fiéis, tanto no Instagram como aqui no YouTube, que eu fico sempre de olho nos comentários, pra entregar pra vocês os desapegos, tá bom? Então, agora que eu já expliquei tudo, gente, eu vou rodar pra vocês o take dessa maquiagem aqui, que eu deixei lá no Instagram pra vocês, mas o foco desse vídeo, eu quero falar um pouquinho desses produtinhos aqui importados, que foram os que eu usei, já que a cor de hoje foi a cor laranja do arco-íris, a primeira cor foi a vermelha. Se você não conferiu, confere o último vídeo, que nós já postamos a cor vermelha, então hoje nós estamos na cor na laranja, e eu resolvi usar essas duas paletinhas aqui, pra poder já aproveitar e falar um pouquinho delas pra vocês, tá? Uma é a paletinha da Natasha Denona, a Sunrise Palette, que é essa daqui, que é uma novidade dela, a minha veio da Rosalima Shop, vou deixar o link do Instagram dela aqui pra vocês, porque ela traz todos esses produtinhos aqui dos Estados Unidos, tá? E a segunda paletinha que eu usei foi essa daqui, a Neon, da Ruda. A Ruda fez três paletinhas neons, né? Por enquanto, pelo menos até agora, foram só três, né? Então, uma delas é essa daqui, Orange, que foi a que eu usei nessa maquiagem de hoje, e aí ela lançou também a verde, né? A verde é essa? Green, que ela chama? Não tenho certeza, mas se não for, me perdoem, porque ela é toda verde, e tem também a rosa, mas a rosa eu não tenho, tá? Eu tenho essas duas, que eu recebi da Rosalima Shop, e tenho essa aqui da Natasha Denona também. Então, eu vou rodar aí o VT, pra vocês acompanharem a maquiagem, e em seguida eu volto pra falar um pouquinho sobre essas paletinhas pra vocês, tá certo? Tchau! Tchau! Voltei aqui, gente, agora já com a maquiagem pronta, e vou confessar pra vocês que eu amei, 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 amei de paixão. Sério, eu gostei muito, eu gosto muito de laranja, minha maquiagem ficou, sim, um pouco monocromática, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os produtinhos que eu usei, tá? Porque o foco do vídeo mesmo vai ser a paleta. E eu vou começar por essa daqui da Ruda, gente. Olha, realmente, eu sempre falei pra vocês em relação às paletas da Ruda, principalmente aquelas maiorzinhas de 15 cores, sabe? Eu investi nas duas primeiras, não tive coragem de investir nessa terceira nude que ela fez, porque eu acho que é uma paleta de valor muito alto, que inclusive muitas marcas se inspiraram nela, e conseguiram fazer coisas muito semelhantes. Então, eu investi nas duas primeiras, assim, aí na terceira eu me segurei, me segurei, me segurei, até agora acabei não investindo. Não que não sejam paletas boas, gente, são paletas maravilhosas de qualidade, assim, incrível, mas é que realmente muitas outras marcas conseguiram chegar muito próximo dela, então eu acho que deu pra segurar esses 65 dólares, tá certo, gente? Agora, em relação a essas pequenininhas aqui que ela lançou, eu não tenho as outras, acho que eu só tenho uma, que eu achei ela até meio esfarelentinha, igual aquela primeira que a Ruda lançou e depois ela fez remasterizada, só que essas daqui, dessa linha aqui, neon, gente, nossa, essa daqui a qualidade me surpreendeu demais. Eu ainda não conheço uma marca, assim, mais acessível que tenha feito produtos com tamanha qualidade. Diferentemente das outras paletinhas da Ruda, paletinhas e paletonas que a Ruda lançou anteriormente, essa daqui, na verdade, ela segue muito a linha da remasterizada, né? E da nude, que apesar de eu não ter, eu já tive contato com ela, das amigas, já mexi, já tudo, sabe? Então, é... Elas seguem um pouco mais essa linha aqui, mas essa daqui esfarela nada, e além de esfarelar nada, ela é extremamente pigmentada. E, mas assim, paleta que não esfarela muito e que é muito pigmentada, a gente até encontra por um preço acessível. O que eu não encontrei ainda, gente, foram paletas com esses brilhinhos aqui. Essa paleta, no caso, ela tem três brilhinhos, esse, esse e esse aqui, que eles são lindos, que talvez aqui, na câmera, eu não consigo mostrar, assim, com detalhes pra vocês, tá? Mas é um brilho meio que espelhado, que elas não acrescentam tanta cor como a gente gosta daquelas cores, assim, mais metalizadas. Mas, gente, elas acrescentam um brilho que eu nunca vi que não seja glitter, sabe? Quando a gente só taca o glitter pra deixar aqui tudo brilhante, é um brilho... Eu ia dizer um brilho discreto, mas ele não é tão discreto, assim. Ele é um brilho quase que espelhado, gente. Eu não sei explicar. E destaca muito mais o brilho do que a cor, e é uma coisa incrível de se ver. Eu simplesmente apaixonei por essa paletinha aqui. E as cores estão incríveis. Pra quem quiser investir em cor, gente, nossa, tá incrível, tá incrível. Eu acho que dá pra sair muita coisa linda aqui. Eu vou deixar o takezinho aqui do Swat, das nove cores dessa paleta aqui, pra vocês conseguirem ver com um pouquinho mais de detalhe. E assim, gente, a minha opinião sobre essa paletinha aqui da Ruda, sabe? Se eu tivesse condições de comprar e pagar o valor que ela custa hoje, eu acho que nessas daqui eu investiria sim, porque eu não conheço ainda uma marca mais acessível, seja nacional ou importada, que tenha feito, pelo menos até agora, coisa parecida. Pode ser que mais pra frente, acredito que sim, né? Porque as marcas fazem isso. Então pode ser que mais pra frente eles lancem, mas por hora, na minha opinião, isso aqui é único. Quer dizer, não tão único, porque tem a paleta da Natasha Denona, que eu vou já mostrar pra vocês também, que tem uma característica bem parecida, tá? Mas essa daqui é um pouco mais barata, eu não sei exatamente o preço, mas eu creio que esteja na faixa de uns 30 dólares. Então pra quem não quiser comprar grandona e quiser investir nessas pequenininhas, eu certamente indico muito. Já essa verdinha aqui, gente, eu não cheguei a usar ela no vídeo, sabe? Mas como eu já tô mostrando a paletinha da Ruda, a laranjinha que foi a que eu usei, eu queria aproveitar pra mostrar ela também. Que, diferentemente da paletinha laranja, que foi a que eu usei, essa daqui já tem seis cores com brilho. Ela tem apenas três cores opacas, ó, que é esse marronzinho meio rosado aqui de côncavo, e esses dois tipos de verdinho, um mais neon e o outro um pouquinho mais vivo, né? E o restante, todas as outras cores são com esse mesmo brilho que eu comentei com vocês, que é uma coisa meio única, sabe? Um detalhe que eu esqueci de falar com vocês a respeito dessas corzinhas com brilho, é que a maioria delas, ou todas, na verdade, elas são holográficas. Então vocês podem ver, eu só tô fazendo o swatch aqui das cores que tem brilho, tá no meu braço por enquanto, mas eu já vou fazer o swatch das outras nove pra vocês verem. E vocês podem ver que elas não têm muita cor, mas o brilho delas é incrível. E quando a gente aplica por cima de uma sombra em pó que não tem brilho, elas destacam mais, que foi o que aconteceu com essa daqui, né? Que eu usei a cor mesmo embaixo, depois eu usei aquele laranjinho com brilho em cima e ficou lindo. Então eu vou deixar o swatch dessa daqui passando pra vocês. Apesar dela ser a paleta verde, como vocês podem ver, só tem mesmo três cores verdinhas nessa paleta, e o restante das outras cores são completamente usáveis, junto com cores neutras, sem nenhum problema. Então, essa paletinha, eu acho que eu certamente investiria nela, só pelo fato dela ter esse diferencial, de ter seis cores únicas, assim, sabe? Com esses brilhinhos, assim, holográficos lindos. E os verdinhos dela eu usaria, assim, mais pra detalhes, pra cantinho interno, ou então aqui abaixo da linha d'água, sabe? Eu usaria mais pra isso no dia a dia, e o verde mais em ocasiões especiais, tá? Então, realmente, a Ruda se superou nesses lançamentos, eu amei demais. E, pra finalizar, né, gente, vou falar um pouquinho dessa paleta aqui da Natasha Denona, pra não dizer que eu nunca investi em nenhuma paletinha dela, eu tenho um quinteto dela, que eu já mostrei em algum vídeo pra vocês, que era uma das paletinhas mais baratas dela, se eu não me engano, custa na faixa de 25 dólares, né, que eu comprei uma vez por curiosidade, pra poder experimentar, porque eu nunca tive coragem de comprar uma paletona desse tamanho, porque as paletas desse tamanho da Natasha Denona custam mais de 100 dólares, então, eu realmente nunca tive coragem, apesar de eu ser a louca das paletas, aí eu falei, gente, não tive coragem, mas eu gostei bastante do meu quintetinho, apesar dele não ter nenhuma cor, assim, especial, mas todas as vezes que eu fui na Sephora, que eu fiquei fazendo o swatch das paletas da Natasha Denona, eu vi que, realmente, ela tem um diferencial muito grande em relação às cores metalizadas, que elas são bem cromadas mesmo, bem metalizadas e bem lindas, e se for um dinheiro que nunca for te fazer falta, gente, aí sim, aí vocês investem, sem medo de ser feliz, porque a qualidade realmente é excelente, mas eu não sei explicar pra vocês o motivo de essa paleta aqui, especificamente, que eu ganhei da Rosalima Shop, né, que é a Sunrise, ela ser um pouco mais barata que as outras paletas grandes da Natasha Denona, o preço dessa daqui é cerca de 65 dólares, também, o mesmo preço da paleta da Ruda, então, digamos que ela segue mais ou menos o mesmo padrão, e eu vou dizer pra vocês que, embora as cores sejam completamente diferentes das três paletas que a Ruda lançou, essa daqui, ela segue assim, no quesito qualidade, a apresentação, ela segue mais ou menos o mesmo padrão, sabe? Essa daqui é voltada mais ou menos pra tons alaranjados, como vocês podem ver aqui, alguns amarelos, já vou fazer o swatch e deixar passando aí pra vocês conferirem, mas ela tem as mesmas 15 cores que a paleta da Ruda tem, a paleta da Ruda é feita de, é feita de material cartonado, essa daqui não, essa daqui eu acredito que seja metalizado, gente, porque ela é bem, bem, bem pesadinha mesmo, sabe? mas ainda tenho minhas dúvidas se é metalizado ou se é acrílico em cima, assim, meio trabalhado, né? E aqui embaixo ela é meio emborrachada, é uma paleta muito chique, gente, muito chique, e a mesma coisa que eu falei das paletinhas pequenininhas da Ruda, eu posso acrescentar sem tirar nem colocar nenhuma vírgula dessa paleta aqui, a diferença é que essa daqui, ela tem apenas, acho que duas cores que são no mesmo estilo da paleta da Ruda, só que elas têm um pouco mais de cor do que essas da Ruda que eu mostrei pra vocês, mas segue mais ou menos o mesmo padrão, tá vendo? Aquele brilho bem brilhoso mesmo e meio holográfico, né? Além de, não, tem mais uma aqui que é holográfica, essa daqui, além de ter várias...